Tenente Sócrates Guimarães Portela Tenente, como é que foi a ocorrência? Por volta das 9 horas, o corpo de bombeiros estacionado com fogo em estabelecimento comercial Chegamos no local, já havia a edificação, já estava toda tomada por fumaça, por uma grande quantidade de fogo, de caloria Tivemos muita dificuldade no arrombamento e houve um colapso estrutural Que prejudicou inicialmente o combate do corpo de bombeiros Sendo necessário fazer o combate pela lateral de um prédio residencial e pelos fundos da edificação Tá, ninguém ferido? Ninguém ferido Fizemos a vistoria nos dois prédios laterais e conforme conversa com o proprietário dessa loja, no momento não havia ninguém na edificação E a gente pode dizer que agora é a fase de rescaldo, né? É, nesse momento é uma fase ainda um pouco delicada, né? Estamos iniciando o rescaldo, só que existe ali um colapso estrutural do teto Então a gente está com dificuldade para acessar o interior da edificação Mas o fogo já está controlado, sem risco de propagação para as edificações vizinhas A gente não dá para dizer ainda, noticiar o que teria ocasionado esse incêndio? Por enquanto seria muito superficial qualquer informação nesse sentido, né? Chegamos no local, ele estava totalmente fechado e ninguém pôde informar ali se houve um ato criminoso, se foi um curto Por enquanto somente a perícia que vai conseguir passar essas informações concretas Muito obrigada, tenente, bom trabalho Que é isso, obrigado a vocês e bom trabalho Obrigado a vocês e bom trabalho